Salve rapaziada, estamos aqui hoje para mais um som, para mais um vídeo E olha, se tem uma coisa que eu não conheço, mas eu não conheço nada Tipo, nem 1% eu conheço Que é esse vagabonde, vagabonde, sei lá, enfim Não sei nem pronunciar o nome desse anime ou mangá E também não sei se é anime ou mangá Então gente, caí de paraquedas nesse vídeo, tá? É do Henrique Mendonça, o cara é muito bom O cara é muito bom e é Miyamoto Musashi Cara, não querendo criticar, mas esse Miyamoto Musashi, esse nome parece que é um espadachim ou samurai Enfim rapaziada, não sei, tá? Posso estar falando merda, se eu estiver falando merda eu peço desculpa, tá gente? Eu não conheço nada desse anime Antes de tudo, vocês estão vendo essa careca aqui rapaziada Raspei o cabelo em comemoração a 3 mil inscritos Era uma meta que eu tinha desde os mil inscritos, tá? Tipo, mil inscritos eu ia raspar o cabelo Bateu mil inscritos, não raspei Dois mil inscritos, não raspei Três mil inscritos, raspei É isso aí, velho Antes tarde do que nunca, né rapaziada? Enfim, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Eu quero ver geral compartilhando esse vídeo aqui E sem muita enrolação, né? Vamos conhecer esse personagem Que, pelo jeito, né? Parece ser bem forte Parece ser bem foda, aliás, né? Enfim, não conheço Mas é pela espada Enfim Sem muita enrolação, bora lá Play Ó, tem um sapo aí também Cara Vagbond Vagabond Enfim Aliás, comentem aí embaixo É um anime ou um mangá, rapaziada? Será que eu acertei mesmo? Cara, é um esparachim, hein, velho Esparachim, samurai Enfim Perdido no sangue Sangue em minhas mãos Matei tantos homens Que nem consigo contar Guerra que nos põe em oposição Guerra que velhos travam pra jovens lutar Eu não aprendi O valor da vida Nossa, que vibe é essa, velho Pela vontade de superar O mais forte dessa terra inteira O maior samurai Eu vou me tornar Abandone a humanidade em meus olhos E agora eles falam Eles gritam que eu sou Um selvagem filho da própria maldade E saímos que só vou ter pressa Pra avisar que matasse nos amorto Demônio E disseram que avistaram Cara, que foda Olha essa voz, velho Isso é louco Toca até no coração Nossa, coitado, velho Por que ele fica assim? Minha espada cheira a sangue fresco Entenda a mão De aquilo que a multidão grita Sobre mim Vou aceitar Abra os olhos E vejo o quão Desgraçado eu fui nessa terra Cantando a recente Do sangue ainda quente Escorrer entre os dedos E cair no chão Se Takeshi morrer aqui então Renascida a própria escuridão Minha moto pousar serei O maior espalagem do Japão Nossa, velho Top Toma essa vibe Nossa Seja um passado Do tão cruel Como posso ainda o enlação E sei merecer em coração Cara, vocês estão vendo essa vibe O cara é diferenciado Você é rico em coração Simplesmente Pois sendo fraco é só te ver Esses aspectos de mim que não conheço Nem conheci Como saberei então o que é bom pra mim De uma coisa certa sozinho eu vou seguir Tem que ninguém com uma espada se compare a Musashi Eu criei meu próprio estilão Eu não tive nenhum mestre Não sei se sou forte ou fraco Que o destino me respondeu Como minha Como minha lei São seus fracos São seus fracos Treinamento Que ontem fortaleceu A alma Estava tão fraca Purificou os meus olhos Pra ver Relegência E crescer Chega o caminho da espada Refega tudo Sem jornada Então me respondo E aí O que é seguir em vivo Ser em vez de ver Ser em vez de ver Ser em vez de ver Até ressaltou uma espada Que dessa forma A minha jornada Me ensinou Nossa Nossa Cara Ele fala até em japonês, chineso, enfim Cara, que foda, filho! Cara, que vibe é essa, mano? E merecer e florescer, então só vou viver, pela espada. Caramba! Velho, nossa! Mano, nossa, eu curti tanto esse som, velho, que pra mim foi até rápido, acabou rápido esse som, né, velho? Som de 6 minutos, pra mim foi a um piscar de olhos, nossa, mano, que foda, que foda! Nossa, ele tem som do Arthur Morgan ainda, velho, e ainda tem o som do Satoru Kojo, velho, nossa, cê é louco, dois sons também muito da hora, velho. Se eu não me engano, eu acho que eu não vi esse som do Arthur Morgan, ou eu já vi, acho que eu já vi, né? Já vi, já vi, já vi sim, eu tava confundindo, rapaziada, mas acho que eu já vi sim esse som do Arthur Morgan, que é um som... Muito foda, muito foda, não é foda não, é muito foda, rapaziada, enfim, Miyamoto Musashi, deu pra ver que o cara é muito foda. É muito foda, só que o cara passou altos e baixos também na vida dele, né? Não é aquele cara que, né, ficou no topo toda hora, cês viram que, cara, ele não tinha... Meio que, sei lá, ele não tinha forças, ele não tinha esperança na vida dele, querendo ou não, ele queria aceitar tudo que falavam dele, rapaziada. Então vamos supor, se o cara chegava nele e metia o louco nele, xingava ele, falava que ele não prestava, enfim, ele ia acabar aceitando tudo que as pessoas falam. Essa é a minha visão a esse som. E, poxa, cara, muito bom, velho, muito bom. Tem uma parte aqui que ele mostra até do mestre dele, né? Cara, que coisa, velho. Olha lá, sozinho ele vai seguir, né, rapaziada? Enfim, o cara é muito... Cara, é muito top, né? É muito top. E outra coisa, Henriquinho... Henriquinho... Henriquinho Mendonça. Como você me lança esse som, velho? Eu vou citar que é japonês. Mas como que você me lança esse somzinho, velho? Como que você me lança esse somzinho e no meio do som você fala em japonês? O cara é belíngue, rapaziada. Muito foda. Muito foda. Tirei o chapéu. Aliás, tirei o cabelo pra você, Henrique Mendonça. Ai, rapaziada, mano, gostei demais, tá? Se vocês quiserem ver o som original... Aliás, todo vídeo eu deixo o som original na descrição do meu vídeo, no caso, tá, gente? Enfim, top demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei do som. Espero também que vocês tenham gostado do som. Se quiser que eu reaja a outro som aqui no canal, é só comentar aí nos comentários, fechou? Vou ficando por aqui, então, rapaziada. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.